Ela pensa, ou tenta, logo precisa. Tanto como ele, que sem isso não dizia bom dia a ninguém. Mas apreciar sozinha o calor que lhe entra pelos lábios e invade o resto do corpo é com ela. Ele é mais prático. Um gol conta até 10, respira e esquece do chefe que tem. Ela diz que é só uma questão de paladar, porque os beijos dele sempre tiveram esse sabor. E aí